Meus amados alunos, bom dia, como vocês estão? Vamos iniciar aqui uma videoaula com material de slides que eu preparei para vocês, para que nós possamos discutir aqui um pouco, uma introdução da filosofia moderna. Esse termo moderna, ele já era utilizado na época da escolástica, já no final da Idade Média, na parte final da Idade Média, na segunda parte da Idade Média. Eu coloquei aí, para poder estimular vocês, uma parte da pintura da Capela Sistina no Vaticano, em Roma. Nós temos aí um trecho em que nós vemos Deus no alto. Reparem que Deus está ali, é dentro de um crânio, é um crânio humano, que é a ideia do conhecimento, que tem a ver com a racionalidade. Temos Deus e do lado ali nós temos Adão. Então, é a criação do homem, uma cena da pintura do teto da Capela Sistina, feita por Michelangelo, um gênio, um gênio da pintura ocidental. Em 2014, eu tive o prazer e o privilégio de visitar o Vaticano e eu fiquei extasiado vendo o trabalho artístico de Michelangelo. Isso aí trata-se de uma pintura moderna, tá bom? Então, é a criação de Adão, Deus tocando Adão e promovendo ali a criação de Adão. Isso aí tem a ver com o nosso tema de hoje, tá bom? Michelangelo, Da Vinci, Rafael, são todos grandes artistas do Natelo, do Renascimento Cultural. E a filosofia moderna, que a gente vai ver hoje, ela já começa ali na época do próprio Renascimento Cultural. Muito bom, vamos lá. A filosofia moderna começa no século XV, então, lá pelos idos de 1400. A gente vai ver, basicamente, como é que se pensa isso aí. Quando teve início a Idade Moderna. Em história, o que marca a passagem da história medieval para a história moderna é a queda de Constantinopla. É claro, é óbvio que isso foi um processo. Mas, os historiadores, para poder organizarem o pensamento, para a coisa ficar mais fácil o entendimento dos estudantes, e também dos historiadores, por que não? Eles marcaram como marco a queda de Constantinopla, quando os turcos otomanos tomam Constantinopla em 1453. Em filosofia, o nosso marco é um pouco diferente, tá? A gente vai tomar como marco o pensamento, a produção filosófica de um pensador, de um filósofo francês chamado René Descartes. Depois a gente vai fazer aqui uma aula só para discutir o René Descartes. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, tá bom? Ele fez uma revolução também na filosofia. Descartes nasceu em 1596 e veio a falecer de gripe na Suécia em 1650. Bom, ela marca uma transição do pensamento medieval, fundamentado na fé e nas relações entre os homens e Deus. A gente viu isso nas aulas, nos nossos materiais anteriores, e nós dividimos a filosofia medieval em dois períodos, basicamente, tá? A patrística, o primeiro período da filosofia medieval e a escolástica. Agora a gente está vendo a transição da escolástica para a filosofia moderna. A passagem da filosofia medieval, no seu segundo momento, para agora a filosofia moderna, tá? Para um pensamento agora antropocêntrico. Antropos, do grego, homem, tá? E centro, que põe no centro... Cêntrico, perdão, porque põe no centro do pensamento, que é a marca da modernidade. Que eleva a humanidade a um novo status, como grande objeto de estudos. Eu vou estudar o homem. Olha o que nós vimos ali. Quando o Michelangelo fazia uma pintura, como ele fez, magistralmente, na Capela Sistina, e várias outras mais, tá? Nós temos o Davi, do Michelangelo. Nós temos o Moisés. Aí já são esculturas, tá bom? De Michelangelo. Nós temos a Pietá, quer dizer, piedade, é quando Maria, a mãe de Cristo, segura seu filho, Jesus Cristo, Messias, no colo, depois que ele é crucificado. Então, a ideia da piedade, aí Pietá, tá bom? A gente vai ver aqui que os grandes artistas do Renascimento, eles são ainda religiosos, tá bom? Na sua maioria, eles são católicos, mas eles são ainda religiosos, tá? A gente vai ver aqui nessa época também, a gente vai ter o Protestantismo, as reformas protestantes. O racionalismo e o empirismo, correntes de pensamento construídas no período, demonstram essa mudança. A gente vai ver isso mais profundamente em outras aulas. Essa aula é só uma aula de introdução à filosofia moderna, tá? A gente vai ver pensadores racionalistas que primam que o entendimento do homem se dá pela razão, por exemplo, Descartes e Spinoza, e outros que vão dizer que não, é pela experiência, como, por exemplo, John Locke, Francis Bacon, tá? Ambos visam dar respostas sobre a origem do conhecimento. É um campo da filosofia chamado teoria do conhecimento, ou epistemologia. O primeiro associando a razão humana, já vimos? E o segundo baseando-se na experiência. Aí eu coloquei pra vocês aí uma obra de arte de um pintor holandês, tá? Rembrandt, que é a lição de anatomia. Quando os homens abrem uma aula de medicina moderna, eles abrem um cadáver pra fazer um estudo de anatomia do corpo daquele que faleceu, tá? Na Idade Média, não era permitido isso, porque a concepção do homem medieval é o corpo humano é o templo de Deus. Então ele não pode ser aberto para se fazer uma autópsia, por exemplo. Então reparem, já no mundo moderno, a gente vai ter um grande avanço da ciência. Vamos seguir aqui, mais um slide pra descer. No final da Idade Média, esteve colocado o conceito de... Que esteve, perdão. O final da Idade Média estava calcado ainda no conceito de teocentrismo. Deus no centro do mundo, centro de tudo. Inclusive do pensamento, óbvio. E no sistema feudal, terminou com a advento da Idade Moderna. Então, essa ideia do teocentrismo vai ficar sendo mais abandonada para o mundo medieval. O mundo moderno vai trocar isso pelo antropocentrismo, colocando o homem no centro. Essa fase reúne diversas descobertas científicas, o mundo moderno. É nos campos da astronomia. O que é astronomia? Nomos, ordem. Astros são os corpos celestes. A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes. Sugiro a vocês, que são do Rio de Janeiro, uma visita ao Planetário da Gávea. Bem ali do ladinho da PUC, onde eu fiz filosofia. E também em São Cristóvão, ali próximo ao centro de convenções de tradições nordestinas, tem também ali um antigo centro, que agora é um museu de astronomia também, que é do século XIX, na época de Dom Pedro II, do Brasil Imperial. Bem, das ciências humanas, da matemática e da física. É o homem que se aproxima mais da ciência. A gente vai ver aqui nessa época uma revolução científica. O que deu lugar ao pensamento antropocêntrico. O homem no centro do mundo. Assim, esse período esteve marcado pela revolução do pensamento filosófico e pela revolução científica. A gente falou aqui um pouco das artes, uma mudança das artes. A gente falou aqui da ciência. Lembrem do quadro do Rembrandt, que a gente acabou... Perdão, tá? A pintura do Rembrandt, que a gente acabou de ver a agorinha aqui. Assim, esse período foi marcado por uma revolução do pensamento. Foi também um momento em que se colocou em questionamento o poder da Igreja Católica. Até o mundo moderno, quando a gente falava de cristianismo, nós tínhamos basicamente o cristianismo católico e nós tínhamos também o cristianismo ortodoxo, que era mais para o Oriente. Agora, no mundo moderno, vai haver uma cisma no Ocidente. Vai acontecer a reforma protestante a partir de Martim Lutero. Lutero fazia a reforma em 1517. Quando ele coloca lá suas famosas 95 teses da Catedral de Wittenberg questionando a Igreja Católica. Então, a gente vai ter um cisma, uma divisão da Igreja no Ocidente. A gente vai ter hoje, nós somos o quê? Para quem é cristão, basicamente. Ou católicos ou protestantes, tá bom? O termo técnico, não se ofendam, é de fato protestante, porque eles saíram, na época, pela Alemanha, protestando contra a Igreja Católica e promovendo uma cisão, uma divisão. Nesse momento, o humanismo, a valorização do homem, das coisas do homem, tem um papel centralizador, oferecendo uma posição mais ativa do ser humano na sociedade. Ou seja, como um ser pensante e com maior liberdade de escolha da Idade Média, o homem era mais religioso, ele era menos questionador das questões teológicas. No mundo moderno, esse questionamento vai aumentando, né? Muito mais. Eu coloquei aí o homem vitruviano, que é um trabalho, né? É um trabalho artístico do Leonardo da Vinci, tá bom? Reparem que ele ali, o homem vitruviano, tem a ver com as noções dos antigos gregos. A filosofia moderna também e o renascimento, ele tem uma inspiração da filosofia produzida na Grécia. O próprio nome renascimento, ele surge de uma ideia de renascer, nascer de novo. Então, ele tem um certo desprezo ao pensamento medieval e uma valorização do pensamento mais clássico, greco-romano, da Grécia e de Roma. E o homem vitruviano é um pouco disso aí, tá? Vai buscar lá atrás, nos gregos, a ideia do homem vitruviano, que tem o quê? São cinco pontas. Terra, água, ar e fogo, nos braços e nas pernas do homem vitruviano. E a cabeça, tá? Porque, ó, eu tenho que valorizar, sobretudo, o pensamento pela razão. Olha que interessante. Deixa eu ver aqui, então, algumas das características do que aconteceu no mundo moderno, esse contexto histórico aí. Diversas transformações ocorreram, a gente vai citar aqui algumas delas. A passagem do feudalismo para o capitalismo. Claro que os historiadores questionam tanto quanto isso. Por quê? Eu sou historiador também, né? Minha primeira formação é em história. Embora, hoje eu trabalhe mais com filosofia do que propriamente com história. Mas não importa. A passagem do feudalismo para o capitalismo. Os historiadores, de modo geral, não vão entender que a gente já tem aqui um capitalismo instituído. Mas estamos vivendo uma transição para o capitalismo e o abandono do feudalismo. Então, esse mundo moderno faz essa transição, essa passagem, tá? O comércio intensificou a burguesia, que tá ali embaixo, o próximo item, né? Surgimento da burguesia. Claro que a burguesia já existia na Idade Média. Burgo era quem... Burguês, perdão. Era quem vivia no burgo, na cidade medieval. E agora vai mudando a conotação do vocábulo. Burguês passa a ser quem é mais rico, quem tem empreendimento, quem faz comércio, tá? Grande comerciante, ou médio comerciante, pequenos comerciantes. É o pequeno burguês. Música do Martinho da Vila. Mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre. Coitado. Pode discutir isso com mais calma também. A formação dos estados nacionais modernos. O primeiro estado europeu é Portugal. Depois de fazer uma guerra, um conflito armado contra a Espanha, Portugal consegue proclamar a sua emancipação. Então, o primeiro estado moderno da Europa é Portugal. 1.383, 1.85, ali. Depois de vencer os espanhóis em Aljubarrota. A formação dos estados. O absolutismo vai ser uma característica aqui dessa época. O poder político centralizado na figura de um rei. O exemplo clássico vai ser o rei da França, Luís XIV, que vai dizer Le etat semoa. O estado sou eu. O que é isso, né? Ele é o famoso rei sol. Quer dizer que tudo se centraliza em torno da figura do rei. E o mercantilismo. Que simplesmente nada mais é do que a política econômica do absolutismo. Era a maneira como os estados procuravam promover uma economia protecionista para poder enriquecer. A reforma protestante, nós vimos aqui, que começa com o Martinho Lutero, mas depois vai se expandindo. Você vai ter a reforma do Zwinglio, a gente vai ter a reforma do João Calvino. Por exemplo, os calvinistas. Depois vai ter uma nova divisão. Vai se chamar, basicamente, quem seguia o João Calvino na França ou na Suíça era chamado de Huguenot. Quem seguia o Calvino na Inglaterra era chamado mais de puritano. Quem seguia o Calvino na Escócia era chamado de presbiteriano. Depois a gente vai ter também as outras reformas, tá bom? A reforma do Henrique VIII, que vai formar na Inglaterra a Igreja Anglicana. E depois vai ter uma outra cisão, que vai formar a Igreja Batista. Então são muitas denominações religiosas protestantes. Hoje se fala em mais de duas mil denominações religiosas protestantes. É muita coisa, tá? E aí também, né? Desculpa não se ofendo com o que eu vou falar, mas acaba também servindo a diversos gostos do que se pode entender hoje como cristianismo. Bom, as grandes navegações. Então, a época das viagens de Cabral, Vasco da Gama. Vou até tomar um pouquinho do nosso suco de limão. Me perdoem. A lubrificação das pregas vocais do professor. Bom, então a gente vai ter Vasco da Gama, Colombo e outros, né? Que vão fazer as grandes navegações. A invenção da imprensa por um alemão, porque ainda não existia a Alemanha, entre aspas, chamado Gutenberg, que vai difundir a produção de material, de livros, etc. A descoberta do novo mundo. A palavra descoberta é questionável, mas, digamos, a chegada do homem às Américas. E o início do movimento renascentista, do renascimento, com muitos artistas, como Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Botticelli e vários outros. Isso começa lá com o italiano. A maioria deles são italianos de outro. A gente falou aqui do Rembrandt, que é holandês. Podemos citar aqui também, ainda, Miguel de Cervantes, que é um espanhol, que vai escrever Don Quixote de La Mancha. Vale a pena ler. É uma boa leitura. Bom, e aí segue mais um pouquinho, né? Quais são as principais características dessa filosofia moderna? O antropocentrismo coloca o homem no centro do universo e o humanismo, que foi tão valorizado por William Shakespeare, outro autor e pensador da literatura britânica da época. O cientificismo, a valorização da ciência, já começa ali, a valorização da natureza, o homem se aproximar da natureza. Só que isso aqui, houve alguns problemas. Esse homem, ele valoriza a natureza, mas ele um pouco deturpa isso. Ele vai entender também que a natureza, ela existe para serví-lo. Isso é complicado. O Papa Francisco, por exemplo, escreve há pouco tempo a Laudato Si, que é um texto que ele vai discutir, né? A natureza não está aí para o nosso bel prazer. Veja como é que a gente está sofrendo agora com os desmatamentos no Brasil, sobretudo na região amazônica. Isso tem custo, tem preço. Bem, o racionalismo, a valorização da razão, deixa eu ver aqui depois, vários autores, filósofos, racionalistas. O empirismo, que é uma outra corrente da filosofia, a busca dessa liberdade, e o idealismo. Buscar também, trabalhar com as questões das ideias. O renascimento cultural, que tem uma ideia um tanto ou um quanto preconceituosa. Renascimento pressupõe o quê? Nascer de novo. Então, é uma ideia de abandono da cultura medieval. Foi aí que surgiu a ideia de quê? A Idade Média é a Idade das Trevas. Claro que, você fala isso com o historiador, vai ficar zangado com você, via de regra. Não faça isso, tá bom? Na Idade Média, se produziu cultura. Todo povo, toda época, se produz também cultura. Só que, o ritmo medieval é diferente, tá? Mas o homem do renascimento, tentando valorizar a sua época, ele desqualificava o momento anterior. Isso é muito comum. O homem, muitas vezes, para poder valorizar o que é o seu, o seu momento, ele tende a desqualificar o do outro. Usemos bem nossa razão para poder evitar esse tipo de comportamento. E uma filosofia mais laica, quer dizer, menos religiosa. Reparem, ali está a não religiosa. Ali embaixo tem a fonte que eu peguei, esse material, para fazer essa aulinha com vocês. Mas, não é exatamente não religiosa. Seria melhor dizer que está menos religiosa, que já questiona mais a sua religiosidade. Muito bom. Dito isso, vamos fazer agora alguns exercícios, tá bom? Que eu coloquei lá para vocês. eu vou fazer a leitura. De princípio, nós temos aí uma questão do Enem. Eu tirei o ano. Vai ficar muito fácil para quando vocês fossem buscar. É claro que eu confio em vocês, meus alunos. Mas, que vocês fizessem pelo seu próprio entendimento. Kant fala muito isso. Então, tem duas questões. Vamos fazer aí, né, essas nossas questões. Deu uma pladinha aqui. A número um. Depois de longas investigações, convenci-me, por fim, de que o Sol, é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela. E de que ela é o centro e a chama, o Sol, no centro. O que é isso aqui? Heliocentrismo, que é um dos valores do mundo moderno, tá bom? Que nos slides aterrões não apareceu, mas está aqui, tá? É o heliocentrismo. Que, não consigo ver aqui o cantinho, tá? Dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam os primeiros como os satélites. Essa segunda ordem é a Lua, tá bom? Por exemplo, que é um satélite do planeta Terra. Bom, e giram todos ao redor do Sol. Aí o heliocentrismo. Olha a frase do rei da França, Luís XIV. Leta Semua. Estado sou eu, só pra lembrar. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada das demonstrações que darei nesta obra. A obra em questão aqui é A Revolução dos Orbis Celestes, obra de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico é o primeiro homem do mundo moderno inspirado em alguns pensadores do mundo antigo, a maioria não pensava isso, alguns sim, de que é a Terra quem girava em torno do Sol. O que acontece? A Bíblia dá a entender, no livro de Josué, da ideia do geocentrismo, que era muito aceito no mundo antigo por boa parte dos filósofos, inclusive Aristóteles, e também no mundo medieval. O Copérnico vai dizer não, pode ser o contrário, pode valer o heliocentrismo, tá bom? Detalhe, o Nicolau Copérnico era um cientista e ele era um padre católico. Ele vai produzir o livro, mas ele não vai sair gritando aos quatro ventos a teoria do heliocentrismo, porque ele podia ter problemas na época com a igreja, então ele preferiu mais se calar. quem vai mesmo aí discutir isso e abrir a discussão aos quatro ventos é Galileu Galilei, esse vai questionar para valer. Houve outros, como Jordano Bruno, só que esse brigava, ia para as universidades, questionava muita coisa e acabou sendo queimado na Inquisição. Não se esqueçam que houve Inquisição de todos os lados, tá? Houve Inquisição Católica, como também houve Inquisição Protestante. É um problema da história da humanidade, né? Sigamos aqui, então. Aqui, torçam o sentido. Desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas se não por matemáticos. Olha como é que a gente fala isso muito hoje, né? Com a pandemia do coronavírus, quem é que tem autoridade para poder falar do assunto? Ora, os médicos que são os especialistas do assunto, não é qualquer um. vai sair falando qualquer besteira, tá? O coopérico já chama atenção disso. Quem tem que falar aqui de ciência, de astronomia, são cientistas, são matemáticos. Vamos lá. E aí, o segundo texto que é de Da Vinci. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como navegador que embarcam em um navio sem leme nem bússola. Sempre, a prática deve fundamentar-se em boa teoria, antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o duas ou três vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Leonardo Da Vinci, que era também um cientista, tá? Ele fazia dissecação de cadáveres. Ele chegou a dissecar dois cadáveres no seu laboratório, tá? De um de uma criança e de um homem de 100 anos de idade pra poder comparar os dois e ver como é que era a rigidez do tecido, como era o corpo de um, como era o coração de um, coração de outro. Isso é ciência. Isso é comparativa. O que ele fala aqui no texto? Que eu não posso pegar um exemplo e desse um exemplo que eu tenho da minha experiência achar que eu posso dizer que é uma regra geral. Um remédio que porventura possa fazer bem a mim, não necessariamente vai fazer bem a todo mundo. Tá? Então o que ele está dizendo aqui, ó, tem que investigar, tem que testar, tem que fazer outras coisas mais. Vamos lá. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é o quê? Letra Vamos lá. A. A fé como guia das descobertas. O texto não mostra isso, né? Ele valoriza a ciência. Letra B. O senso crítico para se chegar a Deus. Reparem que ambos são religiosos. Tanto Copérrico como Davi são católicos. Mas eles querem buscar aqui não o senso crítico para chegar a Deus. Tá? Isso é uma coisa mais em Platão. Letra C. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Gente, ó, o Copérnico negou isso lá e ficou claro para a gente no final do texto do Copérnico. Letra D. A importância da experiência e da observação. É isso, meus amores, tá? Eu tenho que experimentar, tenho que observar. Eu tenho que fazer o quê? Ciência. Então, letra D. E por último, o princípio da autoridade e da tradição. Não, eles questionam a autoridade, eles questionam a tradição. E aí, vamos fechar essa questão aí, é um pouco mais rápida, perdão, para que nós possamos fazê-la. Vamos lá, então, a questão 2. Leia atentamente os relatos a seguir. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente sem compreender as coisas é como o espelho que absorve tudo o que encontra diante de si sem tomar conhecimento. Porque o espelho não tem razão. Só o pintor universal tem valor. Ó, já pegamos o pintor universal. Isso aí é uma deixa pra gente. São trechos de Leonardo da Vinci. Falei que ele não é ateu. personagem destacado do Renascimento. Neles, o autor exalta a compreensão, de novo, a experiência, o universalismo, valores que marcaram o quê? Letra A. O teocentrismo? Não. O teocentrismo é mais medieval. Está sendo abandonado agora. O epicurismo? O epicurismo é uma escola filosófica da Grécia, do mundo clássico tardio, epicuro. Não é o caso. O humanismo? Nós vimos nos slides. É isso aí. Letra C. O humanismo. Humanismo como postura ideológica. Hoje a palavra ideologia está sendo um pouco maltratada. Aqui não era. Por favor. Que configurou a transição para a idade moderna. Exatamente. A valorização do homem. Como dizia lá Shakespeare, tá? Que maravilha é o homem. Tão complexo, né? tão perfeito no seu saber, no seu entendimento, na sua razão. Olha o que ele vai dizer. Que eu quase posso confundi-lo com Deus. Isso tem a ver com o humanismo. É a valorização do homem. Confucionismo? Não. Confúcio é um filósofo oriental chinês. Gente, a China tem um poder nesse mundo. Você não tem noção. É lá do século 6, 5, antes de Cristo, tá bom? Não é o caso aqui do que está muito longe. Ou a escolástica, que é a filosofia da baixa idade média, que nós já vimos com alguma profundidade em outras aulas. Então, não é. Letra alternativa correta, letra C, tá bom? Vamos ficar por aqui com essa videoaula, tá bom? Se inscrevam no meu canal, acompanhem. Tem muito material lá para vocês poderem estudar, se preparar, né? É importante ter um hábito de estudos. Então, se inscrevam no canal. Tem muito material de história e de filosofia para vocês. Um abraço, um beijo no coração e uma boa semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau, queridos.